E a Secretaria de Comunicação Social divulgou nota afirmando que a presidenta Dilma Rousseff dialoga com partidos políticos para uma reforma administrativa, que visa ampliar a eficiência e a boa gestão dos recursos públicos, bem como assegurar a estabilidade política e econômica do Brasil. Ainda segundo a nota, partidos que integram a base aliada solicitaram o adiamento do anúncio da nova composição da equipe ministerial.